Olá meu amigo e minha amiga baixista, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Já quero deixar aqui, logo no começo, meus agradecimentos a todo mundo aí que tem comentado os vídeos, tem dado sugestão, ao pessoal que está se inscrevendo. Se você não se inscreveu ainda, deixo aqui já o meu convite, tá bom? Então, explore o canal, fique à vontade aí, não deixe de comentar, não deixe de dar suas sugestões, tá? E seguindo aí algumas sugestões de alguns amigos aqui do canal, eu tenho feito alguns vídeos falando sobre esse instrumento, né? Alguns amigos têm pedido, então vou dar continuidade. Esse vídeo aqui já era uma promessa, né? Que eu já tinha dito que eu faria, que é sobre as inversões, né? De acordes nesse instrumento, né? Que eu vou falar de acordes mesmo, tá? Então, eu fiz um vídeo há pouco tempo falando sobre as tríades maiores e menores, né? As possibilidades de abertura, então se você não viu ainda, vou deixar a sugestão aqui pra você ir lá conferir. E esse vídeo é uma continuidade do vídeo anterior, né? Então, eu vou falar aqui sobre as tríades ainda, mas as tríades invertidas, tá? Então, vamos lá, vamos mandar ver isso aí. A primeira abertura aqui, eu vou pensar os baixos na corda ré. Então, pensando aqui num acorde ré, um ré maior, tá? Então, esse aqui tá na fundamental, não tá invertido, né? Então, a gente tem o maior e o menor, certo? Aí, com a terça no baixo, mantendo aqui a nota mais grave na corda ré, eu vou ter essa abertura aqui, ó. É, que tá aqui, ó. Terça, quinta, tônica, né? Se você não gostar de fazer a pestana, você pode usar o dedo 1 e o 2 assim. Como a terça tá no baixo, então, pra ficar menor, só cair a terça aqui, ó, tá? Já com o baixo na quinta, eu tenho essa outra abertura aqui, ó, né? Ficando quinta, tônica, terça. Terça tá na ponta, então, pra ficar menor, certo? Bom, essa abertura eu consigo fazer com os baixos na corda lá. Aí, eu vou acrescentar uma nota aqui no agudo, né? Acrescento a oitava aqui, então, eu tenho lá maior, lá menor. Com o baixo na terça, eu vou acrescentar a terça também no agudo aqui, ó, então, maior, aí menor, né? Então, eu tenho que cair as duas terças, tá bom? Fica atento a isso, né? Tenho a terça aqui e aqui. E com o baixo na quinta, eu tenho essa abertura aqui, ó. E aí, eu também acrescento a quinta na ponta, caio a terça aqui, ó. Ficou menor, né? A terça tá nesse dedo aqui, no dedo dois, tá bom? Essa abertura que eu acabei de fazer, eu consigo repetir nas cordas Mi e na corda Si também. Igualzinho, é só você transferir a mesma coisa, tá bom? Então, eu vou ter aí o Mi, né? Na fundamental, né? O Mi com o baixo na terça. E assim por diante. Tudo bem? Então, eu consigo fazer isso também com os baixos na corda Si. Bom, ainda aqui na corda Lá, a gente tem essa outra abertura, que a gente chama de posição aberta, né? Ou seja, porque as notas não estão na sequência. Tudo isso eu falei no vídeo anterior, tá bom? Então, você pode conferir lá, se você não viu ainda. Então, eu tenho aqui, ó. Tônica, quinta, tônica, terça. Então, posição fundamental com a tônica na corda Lá. Aí, eu tenho aqui, ó. Terça maior. Terça menor. Certo? Agora, com o baixo na terça, nessa corda aqui, eu vou ter essa abertura aqui, ó. Certo? Então, eu tenho a tônica, a terça tá aqui. A tríade tá aqui, ó. Os outros três dedos. Terça. Tem a terça no baixo e a terça no dedo três. Então, na hora de alterar aqui, de descer, pra ficar menor, eu tenho que fazer isso. Tá bom? Vou ficar atento a isso, tá? Certo? E, aqui com o baixo, na quinta, na corda Lá, eu tenho essa abertura aqui, né? Quinta, tônica, terça, tônica de novo. A terça tá no dedo um. Menor. Certo? Aí, a mesma coisa. Essa abertura, eu consigo reproduzir ela, eu consigo fazer também, né? Transferir ela pra corda, com os baixos na corda Mi e com os baixos na corda Si. Certo? E aí, a última abertura que a gente consegue fazer aqui, com a tônica, com os baixos na corda Mi, é quando a gente pega essa terça, essa tria de fechada aqui, né? A posição fundamental. Tô fazendo um Mi aqui. E eu dobro a tônica. Né? Coloco uma tônica no etávão. Mais grado. Então, eu tenho aqui, ó. Maior. Menor. Certo? Com o baixo na terça. Maior. Certo? E a terça tá no baixo. Caiu. Menor. Tá? Bem, e aí com o baixo na quinta, nós vamos ter essa abertura aqui, ó. Tá? Tô fazendo um Mi com baixo em Si. Aí, o que acontece aqui? Eu pego aquela abertura com a tônica na corda Lá, né? Certo? Aqui, sem inversão. Aí, eu pego a tônica, o Mi aqui, e coloco na corda de cima, né? Toco um Si. Certo? E aí, então, eu vou ter um Mi com baixo em Si. Vai ficar quinta, quinta, tônica, terça. Então, a terça tá no dedo 2, terça maior, terça menor. Certo? E aí, essas aberturas aqui, eu consigo reproduzir também na corda Si. Certo? Então, com três aberturas, aí você consegue abranger o braço todo. Tá bom? Agora, a história de sempre é importante estudar muito isso, tá? Fazer, aplicar isso em algumas sequências harmônicas. Conseguir ficar bem prático com isso, tá? Essas digitações, se você quiser, me manda um e-mail, tá? Meu e-mail é esse aqui, que tá aparecendo aqui. Que eu te mando todas elas aí pra você, tá bom? Certo? Bem, espero que eu tenha te ajudado. Mais uma vez aqui, agradeço, né? Você que tem assistido os vídeos, que tem assistido até o final. Espero que eu tenha te ajudado, tá? Não deixe de comentar, não deixe de dar suas sugestões, tá? Como eu tenho dito aí nos comentários, eu vou procurar, a partir aí do ano que vem, incluir mais esse instrumento, né? Nas minhas, nessas pequenas explanações, vamos dizer assim, aqui do canal, né? Além de continuar falando sobre o baixo de quatro cordas e tudo mais, né? Mas eu vou começar a incluir um pouco mais, já que os amigos aí do canal têm manifestado aí o seu interesse. Eu gosto muito, né? Quem acompanha aí o meu trabalho sabe que eu uso muito esse instrumento, que eu gosto muito do baixo de seis cordas. Toco ele com bastante frequência. Certo? Então é isso. Coloque essas triades na prática, exercite isso em algumas músicas. E vamos lá, vamos vendo. Qualquer coisa, mande aí seu recado, dê sua sugestão. Em breve falarei mais sobre acordes, mas eu quero falar um pouco mais também sobre a questão das digitações, das escalas nesse instrumento, tá? Em breve vou falar sobre as tétrades aqui também, como que a gente pode pensar elas na hora de fazer na prática, tá bom? Então é isso. Muito obrigado pra você que ficou até agora aqui no fim do vídeo, né? Ficou até aqui no fim do vídeo. Se não se inscreveu, por favor, se inscreva lá, divulguem o canal, divulguem, compartilhem os vídeos com seus amigos que possam se interessar. E em breve nos vemos novamente. Música Música Legenda Adriana Zanotto